Oi pessoal, bem-vindo ao canal do Gip.com, meu nome é Neide e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço um bolo de arroz cru. Vamos para o vídeo? Olha, aqui tem duas xícaras dessa daqui ó, de arroz cru, eu deixei de um dia para o outro, viu? Não pode ser menos porque, se não aqui por dentro desse arroz ele fica duro, aí não fica legal. E aqui tem meia xícara de óleo, meia xícara de leite, uma xícara dessa daqui ó, de açúcar. Ele está escuro desse jeito porque eu peguei desse açúcar delirário, viu? Mas vocês podem colocar o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Vou colocar uma colher de fermento, que eles falavam que era porroial. Vou colocar três ovos e vou colocar um pacotinho de queijo ou de coco, coco ralado. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar desse pacotinho de queijo, viu? E tem gente que coloca os dois, aí fica a critério de vocês. Eu vou colocar o coco ralado. Agora eu vou colocar no liquidificador o leite, a meia xícara, a meia xícara de óleo. Olha como é simples, os três ovos. Vou colocar o coco e vou bater um pouquinho, para nem colocar já uma coisa aqui dentro. Então, uma batidinha aqui, para misturar bem. Agora eu já vou colocar o açúcar e o arroz. Vou colocando de pouco em pouco e vou batendo. Eu coloquei, eu peneirei, viu gente? Para tirar bem a água, olha. Deixei mais ou menos uns 20 minutos. E aí depois é que eu vou colocar o boboial. Eu vou bater aqui, até ficar bem no gênero, viu? E daqui a pouco eu volto. Já bati, agora eu vou colocar uma tampa de fermento. É uma colher, mas a minha medida é na tampa, viu? Vou colocar uma colher aqui de mãe. Vou dar uma misturadinha aqui. E já vou colocar para assar. Vou colocar na forma. Vou fazer isso aqui e vou dar... Pronto, vou fazer só aqui assim, ó. Já misturou. Olha como ficou. Agora eu vou colocar na forma. Já coloquei o óleo também aqui, ó. Coloquei só o óleo, viu? Olha como fica. Tá cheirando o coco. Ah, outra coisa que eu ia falar para vocês. Que tem pessoa que não pode tomar o leite, viu? Aí vocês podem colocar o leite de coco. Tanto faz. Aí se vocês não quiser o coco, quiser o queijo, vocês colocam. Mas eu estava com vontade de comer com o coco. Aí podia também colocar, em vez da meia xícara de leite, podia colocar o leite de coco. Pronto, agora eu já vou levar o leite de coco. Pronto, agora eu já vou levar o forno. O forno já deixei pré-aquecendo, viu, gente? Olha aqui. Quando estiver pronto, eu trago para mostrar para vocês. Olha, já terminei. Isso aqui foi um pouquinho de coco que sobrou. Eu joguei aqui por cima, viu? Vou tirar agora para me mostrar para vocês como ficou. Gente, eu já deixei esfriar, olha. Já passei a faquinha aqui em volta. Olha como vai ficar. Olha que maravilha. Vou colocar aqui no prato. Aí eu vou cortar aqui. Olha como está macio. Olha só. Nossa, que maravilha. Vamos ver. Olha como ficou, ó. Bem fofinho. Nem parece que é bolo de arroz. Vou cortar aqui agora. Vou quebrar aqui, ó. Para vocês verem como fica. Olha só, gente. Que maravilha. Se vocês gostou do vídeo, dá um joinha para mim. Inscreve no canal. Olha só. Está bem fofinho. E aqui está redondo desse jeito. Eu vou mostrar para vocês. Porque é perigoso vocês. Não, mas o bolo, a forma era desse jeito. E o bolo ficou redondo. Mas é porque ele passou aqui para cima. Viu, gente? Está aqui embaixo e ele passou por cima. Olha aí como que ficou. É porque ele cresceu a mais. Viu? Era só isso mesmo. A outra dica que eu vou dar para vocês. Que não faça antes do prazo certo. Viu? Porque senão não vai ficar desse jeito. Eu, pelo menos, deixei de um dia para o outro. Vocês tenham paciência. É só vocês pegarem. Se quiser fazer o bolo num dia, deixa de moio para o outro dia. Viu? Aí depois vocês dão uma enxaguadinha. Cor. E qualquer coisa vocês escrevem para mim. Nos comentários, que eu falo mais um pouco para vocês. Era só isso mesmo. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e Ele há de querer.